O que é isso? 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 A vantagem do PC? A vantagem do PC são os mods. Você pode ir lá e modificar o seu jogo da forma que você quiser. Pode jogar e deixa de ser que esse videogame, você não vai conseguir fazer. Inclusive, algumas plataformas oficiais, como a Steam, suportam oficialmente esse tipo de mod, né? Então, é bem mais tranquilo fazer isso hoje em dia. Então, é uma experiência que não existe no console hoje, né? Outra coisa que é interessante é a compatibilidade com títulos antigos, né? Sim, sim. Hoje em dia você pode entrar na Steam e comprar DOOM 1 de 1993. Eu fiz isso semana passada. Paguei 100 reais no primeiro Eu paguei 6 reais 6 reais Tem patões com os DUNs antigos Pode comprar jogos de 1990 80 e tanto e eles vão funcionar Perfeitamente Claro que várias vezes esses jogos são relançados Nos consoles, muitas vezes com Versões atualizadas Mas nunca é o mesmo tanto De compatibilidade que tem no PC O PC é mais longevo Sem dúvida, tem um comentário aqui também Do Turrican Amiga Que ele está falando sobre É um comentário dele sobre a discussão que a gente teve aqui Sobre censura nos games Que mudavam as capas dos jogos Acontece muito nos Estados Unidos E o comentário dele é bem direto Todo mundo sabe que o sexo é pior que a violência Pelo menos para os Estados Unidos E isso é bem verdade Eles acabam mudando muitas capas de jogos Por causa disso Talvez Ser puritano demais Os Estados Unidos é justamente Colonizado por puritanos Literalmente Então é meio normal que eles sejam assim Aceitável né Opa Opa E aí Então vamos começar a falar do que realmente importa hoje aqui Que é o Hideo Kojima Primeiro Onde está Onde ele foi parar depois de tudo isso? Olha Ele sumiu da internet Eu acho que finalmente veio à tona a verdade que o Hideo Kojima é feito de nanomáquinas Ele acabou Acabou sei lá O fluido nuclear que eles precisam fazer ele rodar e estão escondendo essa situação da gente Então mostrem Hideo Kojima Quando é menos Quero ver Nós vamos ter que ver ele aqui Para quem não sabe Desde o dia 19 Ou seja 6, 5 dias atrás Ele não dá um tweet Não dá sua vida né E ele é um cara que se você entrar no Twitter dele Ele falava sobre o almoço Ele era o cara que fazia tweet de foto do almoço dele E falava que ele estava com ele Ele era esse tipo de cara E faz 6 dias que ele não dá nenhum tweet E o último tweet que ele deu foi para falar Alguém silenciou isso Que ele está trabalhando Que ele está trabalhando Que ele está trabalhando no Metal Gear Só Mais nada É então Se ele voltar um dia eu recomendo que você siga uma conta de Twitter dele Porque é meio engraçado Mas assim O que que a gente O que que aconteceu de fato? A Konami tirou de várias peças publicitárias A seguinte frase A game by Hideo Kojima Nas peças sobre o Metal Gear Solid 5 Que é o próximo grande jogo da série E também sumiu o site do Kojima Productions Teve essa questão da conta de Twitter Então todo mundo pensa Pô o Kojima vai sair da Konami né Que é aliás uma coisa que está sendo pronunciada Pelo menos desde o Metal Gear Solid 2 Há tipo mais de uma década atrás Porque ele já não estava Não estava dando sinais de que ele não estava muito contente com isso Com o trabalho dele pra Konami Ele gosta muito do Metal Gear Só que ele está cansado né Ele só faz Metal Gear e Metal Gear e Metal Gear É você anotou aqui uma coisa interessante Que ele trabalha no Metal Gear desde 87 É então quase 3 décadas Quase 30 anos Trabalhando na mesma franquia de games É claro que o Kojima tem outros jogos né Bodkai, Zona of Enders Mas Metal Gear é o filho dele E somando todos os outros jogos Não dá ainda um monte de lançamentos que deu de Metal Gear Considerando ports, remakes e jogos Gaiden pra celular ou pra PSP Tem mais Metal Gear do que todo o resto de todos os outros jogos Uma hora o cara cansa né Impossível Sem dúvida Mas uma coisa que talvez o pessoal confunda É que o Hideo Kojima não trabalha diretamente na Konami Ele presta serviços pra Konami Por meio da sua empresa que é a Kojima Productions Que é um estúdio de games separado Eles tem até a própria engenharia gráfica São uns caras, eles são bem dependentes É que o Kojima originalmente era empregado da Konami Só que por causa do enorme sucesso dele Ele ganhou muita independência ao longo dos anos né Foi tanta independência que ele foi independente da própria empresa né Exato E tanto é que digamos que o Kojima saia O IP né A propriedade intelectual do Metal Gear continua com o Konami Se eles fossem fazer Se eles provavelmente vão querer lançar o novo Metal Gear Duvido que vai ser com um cara com tanta independência quanto o Kojima tinha É, acho que vai ser um cara que fala assim Olha, pega tudo que o Kojima fazia e faz igual É tipo isso E é bem difícil imitar Olha, eu diria que ele não faria isso Porque o Kojima sempre foi muito excêntrico Mas ele provavelmente seguiria a cartilinha ali do Call of Duty Provavelmente viraria um Gears of War em versão Metal Gear Em versão Metal Gear Não duvido nem um pouco Outra coisa que Muita gente tá falando dessa saída Mas até agora ele não deu nenhum sinal A Kojima também não se pronunciou A Konami não se pronunciou oficialmente sobre isso também Só disse que vai ter um novo jogo Sim, eles disseram que o Kojima vai trabalhar até o final do Metal Gear Solid V Mas depois disso a gente não sabe o que vai acontecer O que a gente sabe é que em dezembro acaba o contrato entre a Kojima Productions e a Konami E não sei A Konami ela já foi uma grande potência em games né Tipo Castlevania O próprio Metal Gear Silent Hill é deles também Só que eles tem uma certa... Só parênteses, Silent Hill é muito legal O Silent Hill é muito fácil O Prince Forte 2 Só que eles tem uma certa tradição de destruir jogos depois que o time original sai Então aconteceu isso com o Silent Hill depois que eu tinha o Silent saiu Castlevania hoje em dia é basicamente desenvolvido por uma empresa espanhola Que não tem nada a ver com os japoneses Que inclusive o último Lord of the Shadow é legalzinho Mas tipo é bem diferente do espírito do Castlevania E se o Kojima sair provavelmente vai ser isso Hoje em dia a Konami quer saber de vender maquininha caça-nicas Os patincas lá no Japão que dá bastante dinheiro É o que dá mais grana pra eles né O que eu acredito é que talvez a Konami saindo desse... Saindo do mundo dos jogos e agindo mais como uma publisher do que como uma desenvolvedora Talvez ela esteja no caminho de se juntar a outra empresa Como aconteceu com muitas das orientais Mas Square Enix, Bandai Namco, Tecmo Koei Talvez né, quem saiba a Konami não se juntando a alguém seja... Volte a desenvolver jogos né Seria uma coisa interessante Pois é, espero que sim né Porque eles tem um monte de propriedade intelectual interessante Sim, sim Já falamos vários aí Amadas e antigas né Contra e tudo mais Bastante coisa que não lança E se sair o Kojima só vai sobrar o próprio Evolution Soccer Eu pessoalmente não sou um grande fã de jogos de futebol Mas dizem que o PES é um dos melhores É um dos melhores títulos da empresa, sem dúvida Afinal de contas é o grande concorrente do FIFA né Sim, sim É, mas ele vendia mais que o FIFA numa época Mas ele foi ultrapassado pelo FIFA né Ah é? Em termos de venda Então o Pro Evolution Soccer ele é o segundo jogo de futebol hoje em dia Eu também não jogo, mas eu sei que a galera tem preferido o FIFA ultimamente É, mas é melhor a EA depender do FIFA do que depender do The Sims né É, o Maxis já não tá aí mais Então É, mas tem uma coisa, um detalhe interessante Que o Kojima ele não é conhecido por ser exatamente um cara muito honesto né Ele acaba zoando com a galera, com a imprensa mesmo e mentindo com a imprensa Sim, sim, sim Como a gente disse, desde o Metal Gear Solid 2 ele tá falando que essa será o próximo O Metal Gear final É tipo o Iron Maiden falando Ah é a última vez que eu vim aqui pro Brasil É nada, é vir de novo E o Metal Gear Solid 2 inclusive é o grande exemplo de marketing duvidoso Em termos de imprensa de desenvolvimento de jogos né Porque no começo ele se vendia como uma continuação do Metal Gear Solid 1 Bem conservadora assim Você jogava com o Snake e tal Aí quando você vai, quando o pessoal, teve um tremendo hype assim né Aliás foi um dos jogos mais hypados da sua época até então A Sony distribuía fitas VHS com trailer O Zone of Enders só foi vendido em massa porque o pessoal queria comprar Porque ele vinha com o demo do Metal Gear Solid 2 Então tipo todo mundo tava morrendo de vontade de jogar esse jogo Aí quando você chega lá tem um prólogo que é a missão The Tanker né Que você joga com o Snake no estilo clássico da série Daí depois disso você joga com o Raiden Que é um protagonista que nem aparece na caixa do jogo E a história toma um rumo meio metafísico É uma coisa completamente maluca Tanto é que no final do jogo você tá com o Raiden pelado Segurando só as partes íntimas assim Porque na época ninguém queria mostrar uma piroca ali no meio do videogame E você mal tem controle sobre ele porque ele fica espirrando É uma coisa doida, doida Metal Gear Solid 2 é o único jogo pós-moderno de fato que eu conheço Mas o que vocês acham se o Kojima sair da Konami e deixar a série Metal Gear O que ele vai fazer da vida? Vai gravar um filme? Vai gravar um filme, com certeza Isso explicando ali o nosso subtítulo O Kojima não tem nenhum filme por enquanto Mas ele sempre foi um grande admirador de cinema E todos os jogos dele são cheios de cutscenes Tanto que vários memes brincam que você não joga um Metal Gear Você assiste Assiste assim Bom, eu acho que se ele... Não que ele sair do Metal Gear seja uma coisa boa pra série Metal Gear Porque não vai ter o DNA dele no negócio ali Mas eu acredito que ele mover... Ele ficar andando com a empresa dele pra outros consoles Talvez PC, mobile, o que que seja Seja uma coisa boa A gente tá numa época em que é muito fácil Os diretores ou designers que tem uma coisa... Uma pegada mais autoral Trabalharem em projetos... Em projetos só... Não solo, né? Que eles não fazem jogos sozinhos Mas das suas próprias empresas, né? Então o KD Inafune tá fazendo Mighty No.9 Que é o cara que fez Mega Man, KD Inafune Tá fazendo Mighty No.9 e outros jogos E tá estudando bem com isso A Obsidian Entertainment Que fazia RPGs antigos da série Baldur's Gate, etc Tá lançando jogo novo O Tim Schafer Que fazia os clássicos de comédia LucasArts De... Full Throttle e... Adventure Island É, The Tentacle É, The Tentacle Ele tá fazendo as coisas próprias Talvez se o Hidio Kojima For pra esse... Pra esse... Pra esse caminho Ele consiga fazer os jogos esquisitos Que ele... Que ele quer Entendeu? Ele só não vai ter o dinheiro da Konami por trás Então ele vai ter que dar uma baixada na bola Em termos de espetáculo Pelo menos durante algum tempo Sim, então pra dar uma... Uma amarrada em tudo que a gente falou aqui O que a gente sabe é Que ele vai trabalhar na série Metal Gear Até o próximo jogo Sim, o Metal Gear Solid 5 Que já tá pra sair Já tá pra sair E ele tá sumido Se vocês encontrarem em sinais de vida do Hidio Kojima Por favor Nos avisem Tira férias com o Gusmão Ele deve estar em férias com o Gusmão Exatamente Lá nas praias paulistas Metal Gear sempre foi muito bom em juntar coisas extremamente realistas Inclusive baseadas em eventos de história real Você vê Metal Gear Solid 3 Ele cita encontros de diplomatas americanos e soviéticos Que aconteceram de fato Com coisas extremamente bobas Típicas de videogame Tanto é que no Metal Gear Solid 5 O Ground Zeroes Que é uma espécie de prólogo Você captura os soldados Tipo, aparece um... Um paraquedas e ele vai voando Uma coisa extremamente cartonesca Então... É meio maluco Então você tem uma setting extremamente realista Com coisas do tipo Vampiros homossexuais Fetitistas de bomba Que andam de patins Eu não sabia dessa Então é bem doido É sempre pior do que você imagina É sempre pior do que você imagina Parece um jogo Parece um filme do Tim Burton No meio de um jogo Basicamente Tem mais comentários aí? Victor Martins está falando mais alguma coisa? É, o... O Joaquim Joaquim Yamashita está falando Metal Gear é muito louco mesmo E de fato, assim A gente está falando aqui É muito louco A gente está falando aqui Metal Gear é um jogo extremamente bizarro Mas ao mesmo tempo Ele é um dos melhores jogos Uma das melhores séries já criadas Em todos os tempos Como a gente já disse várias vezes aqui Os jogos têm que significar alguma coisa Eles têm que fazer você sentir alguma coisa Metal Gear é uma história extremamente complexa Sobre manipulação Sobre como a gente é Como se fosse peões Dentro dos rumos inalteráveis da história Assim É uma história extremamente profunda mesmo Você tem encontros extremamente memoráveis Como, por exemplo, no Metal Gear Solid 3 Tem um boss chamado The Sorrow Que ele não é bem um boss Você não mata ele Você não luta contra ele Você anda por um rio Que é basicamente o rio Stige Da mitologia grega E que você encontra absolutamente Todos os caras que você matou no jogo Até aquele ponto Olha só Com os ferimentos que você aplicou neles Então, tipo, se você Filosófico, hein? Deu um tiro na cabeça dele Ele tem um ferimento na cabeça Esse tipo de coisa E pra você vencer o boss Você tem que morrer É bem legal Olha só Esse boss é fácil então Porque morrer Encontra o boss é a coisa mais fácil Exatamente Metal Gear é cheio dessas coisas No Metal Gear Solid 3 também Tem um outro boss chamado The End Que o cara é um cara velho De 100 anos de idade Dizem que ele tá prestes a morrer Então se você salva a luta No meio do jogo Espera uma semana pra jogar de novo Quando você liga o jogo de novo Ele morreu Ele morreu Morreu de idade De idade Então é nesse nível Que o Metal Gear opera Uma coisa bem acima Do que a gente vê na média Nossa, sem dúvida Então eu acho que é isso Do tema principal E eu queria saber de vocês O que vocês indicam Pros nossos telespectadores Jogarem essa semana Comece aí, Franklin Sim Bom, eu joguei semana passada Durante o final de semana, na verdade Ori and the Blind Forest Eu tinha mencionado ele Que eu tinha visto meus colegas jogarem Mas não tinha nem posto a mão Eu joguei durante o final de semana É um jogo que não é tão longo assim Se você souber o que você está fazendo Dá umas 8 ou 9 horas Se você souber o que você está fazendo Significa consultar gameplays Não, não, não Significa ter alguma experiência Com jogos de plataforma Porque o jogo Era aqueles que não te dá vidas Nem nada Ele só marca quantas vezes você morreu E eu terminei o jogo Com 170 e tantas mortes Então não é um jogo fácil De jeito nenhum Cara, 170 e tantas mortes 170 e tantas mortes É um jogo para você jogar Cada um joga uma vez E você compete para ver quem morreu menos Mas é um jogo muito bom Muito bonito A mecânica dele é excepcional Para quem gosta de Metroid, Castlevania Mas queria ver uma coisa Queria ver esse tipo de jogo Numa roupagem mais Mais fantástica Mais infantil Uma coisa com cara de Miyazaki Que você pode dar para uma criança jogar Olha, maravilhoso E... Bom Acho que é isso, né? Amanhã lança Pillars of Eternity Eu não posso recomendar Porque eu não joguei Porque lança amanhã Mas é da mesma turma que fez Baldur's Gate Planescape Torment Icewind Dale E mais um monte de coisa velha Muito boa Então, talvez seja bom Sim, pegando o gancho Nesse negócio De você ter morrido 170 vezes no jogo É... Nessa semana eu fui no lançamento Do Bloodborne Que é um jogo exclusivo Com o Playstation 4 Da From Software E ele é um game Assim, é meio que um sucessor Da série Dark Souls E eu escutei do... Do... Executivo da From Software Exatamente que O jogo é mais difícil Do que o Dark Souls 2 Então... Você vai morrer muito mais Do que 170 vezes nesse jogo Dark Souls 2 é o mais fácil Foi a face da série Você acredita que é o mais fácil? Ele falou... Eu citei o Dark Souls 2 Mas ele falou mais difícil Que Dark Souls Ah, tá Eu presumir que seja o último, né? Sim Mas é um jogo bem... Bem complexo E... Com certeza o gameplay Vai ser longo Porque você vai precisar De bastante tempo Pra aprender Tudo que você precisa fazer Dentro desse jogo Ele é exclusivo Pro Playstation 4 Ele tava em pré-venda Essa semana É por 180 reais Acredito que o preço Ainda seja esse E... Se você quiser Você vai ter que ser Um Playstation 4 Porque isso é uma coisa Meio triste De ele ser exclusivo dele Mas é uma expectativa Da Sony, né? Um estúdio da Sony também Então eles tem uma expectativa De ter um grande push Com esse jogo exclusivo Pro PS4 Sim Apesar de ele já ser O videogame mais vendido Do momento, né? Sim, sim Ele vende mais que o Box E que o Wii U Vende mais que o Xbox E o Wii U Ah, o Wii U Não tem como muito competir Como competir em termos de vendas É um console pra coisas diferentes Não competir diretamente Com os outros dois Então resumindo Se você quer um jogo desafiador De verdade Dá uma olhada no Bloodborne Que ele é um jogo Bem interessante Eu não tive a oportunidade De jogar ele direito Eu joguei só um Handzone rápido Lá no evento mesmo Morri muito rápido Vocês vão morrer rápido também Vocês vão aprender A jogar morrendo Eu joguei um pouco De Bloodborne também E eu sou um grande fã Da série Souls Mas o meu estilo Sempre foi jogar sem escudo Então eu me adaptei bem fácil Então se você tem Essa história de não jogar Com escudo O Bloodborne é interessante Uma coisa legal do Bloodborne É que ele não tem nível De dificuldade Ele é o que é Ah, sim, sim Ele é um jogo bem interessante Por causa disso Sim, da série Souls Explicando isso do escudo Que o Bloodborne É passado numa outra época Numa época Em que os escudos Já tinham sido inventados Não é que não é Não é que não é É que é É mais steampunk Do que o medieval Do Dark Souls Então o personagem Não usa um escudo Não tem Aparentemente um ou dois escudos No jogo Eles são ruins Então ele geralmente Usa uma arma de melee Uma espada Ou coisa parecida E uma arma na outra mão Sim Então é uma dinâmica Diferente no jogo Assim A ideia é que você lute Com mais inimigos Ao mesmo tempo No Dark Souls Normalmente você é um duelo A situação ideal É você lutar Um contra um Só que no Bloodborne Vem um monte de caras Ao mesmo tempo Sim Logo na primeira fase Lá no comecinho do jogo Já enfrentei isso E o único jeito De você derrotar Os adversários É se esquivando Sendo muito ágil Para se esquivar E batendo no adversário E eles são fortes É meio complicado Esse jogo Mas parece ser bem legal E você lá O que você recomenda Para a gente Bom, eu recomendo Como a gente está falando Do Hideo Kojima Um jogo que eu estava falando Bastante até agora Metal Gear Solid 3 É na minha opinião O melhor da série Embora o mais inovador Seja o Metal Gear Solid 2 É o que Puxa fronteiras Que quase nenhum outro jogo Já puxou Mas o Metal Gear Solid 3 É tipo o pico Da carreira do Kojima Tanto em jogabilidade Enredo Música também A música Para você ter uma ideia É a batida Junto com o counter Que você tem Quando um inimigo Te descobre Porque Metal Gear É um jogo de stealth Você tem que se esgueirar Quando algum inimigo Te descobre Tem um counter De tempo Para você poder Se esconder de novo E a música É na batida Ali dos segundos É impressionante Então tem um monte De detalhes nesse sentido Metal Gear Solid 3 Vai te fazer chorar No final Prometo E falando em Counter de tempo Nosso tempo acabou por hoje Então deixe seus comentários aqui Contem para a gente O que vocês estão jogando E qual o grau de dificuldade Desse jogo Onde vocês pararam O que está acontecendo Com o jogo de vocês Em qual jogo Vocês mais morreram Boa pergunta Acabou Em qual jogo Vocês mais morreram Qual vocês mais morreram Vocês dois Olha Toro Com certeza Você Franklin VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Como o jogo que eu mais joguei foi... Olha, o jogo que eu mais joguei na vida foi Pokémon. No Pokémon ninguém morre. Então, o segundo jogo que eu mais joguei na vida foi Mario World. E com certeza eu morri muito antes do Mario. E é isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima e obrigado. Continência. Boa tarde. Que nem o Big Boss. Big Boss. Big Boss.